O senhor Paulo Guedes, por favor, ganha um palco. O senhor Paulo Guedes, por favor, ganha um palco. Boa tarde a todos que estão aqui na Expert. É um super prazer estar aqui com todos vocês, fazendo mais esse bate-papo sobre economia. Ministro, já vou te dar as boas-vindas com uma pergunta, digamos, um pouco mais profunda. Eu me lembro quando você assumiu como ministro, você fez um diagnóstico que era muito claro da necessidade de uma transformação da economia brasileira. Eu me lembro muito daquela imagem da baleia com os arpões, que era preciso tirar os arpões da baleia para que ela voltasse a nadar e o país voltasse a crescer. Quase quatro anos depois, ministro, quanto que avançamos? O que que falta? Estamos aí na rota da OCDE. Queria que você fizesse um balanço ali de quantos arpões nós já conseguimos tirar da baleia e quanto que nós já começamos a nadar. Boa tarde a todos, amigos. O Brasil é uma nação gigante. Nós somos resilientes, nós aprendemos, nós temos capacidade de resposta. O que nós estamos vendo hoje, depois do Covid e durante ainda essa guerra da Ucrânia, é que a inflação brasileira está descendo, o desemprego está descendo, a economia está gerando empregos, 14 milhões desde o fundo do poço até hoje. Enquanto isso, no resto do mundo, nós estamos vendo a inflação começando ainda a subir, o desemprego aumentando e o crescimento sendo revisto para baixo. Eu tenho dito isso, no início desse ano, eu disse que nós íamos passar, não só aqui no Brasil, mas lá fora também, revendo as taxas de crescimento brasileira para cima. Amigos nossos, previam uma recessão de 1,5%, uma queda de 1% no PIB e foi revisto para zero, para mais um, para mais um e meio, já está em dois, ontem dois bancos, um soltou 2,2%, o outro 2,5%. Ou seja, o Brasil continua revendo as taxas de crescimento para cima. O desemprego já está abaixo de quando a Covid chegou, nós seguimos, abrimos 388 mil empresas em um mês, mês passado. A arrecadação continua batendo recorde. Então, o Brasil está no início de um ciclo longo, o que nós chamamos de um longo ciclo de crescimento. O Brasil está no início de um longo ciclo de crescimento. E as economias mais avançadas estão no final de um longo ciclo de crescimento. Eles sabem disso desde Davo, em 2019, quando fui lá, e disse que nossa democracia ia surpreendê-los. E aí eu vou para as reformas estruturantes, que são o nosso tema de hoje. Milhões de pessoas nas ruas, aqui em São Paulo, pedindo a reforma previdenciária. E nós fizemos a reforma previdenciária no primeiro ano, é a primeira reforma estruturante. Quando, por exemplo, em Paris, milhões de pessoas impediam a reforma previdenciária. Então, o Brasil já começou surpreendendo, exatamente pela maturidade da opinião pública brasileira. Ao final do ano, nós enviamos uma reforma administrativa e uma reforma de gastos, reforçando o nosso regime fiscal. O que aconteceu é que o Covid chegou. Quando o Covid chegou, nós paramos as reformas e começamos o combate. E foi um combate muito duro, muito difícil. Vocês sabem disso. O ano de 2020, praticamente, nós protegemos 68 milhões de brasileiros vulneráveis, protegemos 11 milhões de empregos. Pela primeira vez, o crédito no Brasil cresceu mais para pequena e média empresa, porque é para as grandes empresas. Foi um longo combate. Eu poderia detalhar cada uma das medidas, mas eu prefiro fazer a síntese, dizendo o seguinte, as reformas continuaram. O Brasil tem um fiscal forte hoje. Nós estamos bem à frente dos outros países. Nós já estamos em equilíbrio fiscal. Os juros já estão, a política monetária também já está no lugar. Os países lá de fora dormiram ao volante e a inflação está começando a subir lá. Vai demorar mais tempo o problema lá do que aqui. E nós fizemos as reformas estruturantes. Eu depois posso falar em detalhe sobre o controle de gastos, mas o mais importante, filosoficamente, é o seguinte. O Brasil era uma economia dirigista, estatizada, uma economia baseada em impulsos de governo. E o que aconteceu depois de 30 ou 40 anos de juros altos, de crescimento medíocre, o modelo dirigista fez isso no mundo inteiro. Ele traz corrupção na política e ele traz estagnação na economia. Esses eram os harpons que nós temos que começar a retirar. E aí começamos a retirar. Fizemos várias reformas estruturantes. Nunca perdemos o rumo. Eu vou dar alguns exemplos. Nós fizemos uma reforma administrativa quase que invisível. Uma reforma administrativa, o Caio Sabdi, esteve lá conosco, os gastos com o funcionamento federal são em torno de 300 bilhões. Se fizéssemos uma reforma, cortássemos 10%, seriam 30 bilhões. 20% seriam 60 bilhões. Pois bem, nós economizamos 160 bilhões. Quando nós desindexamos, durante a crise, nós desindexamos salários. E trabalhamos em tempos de crise e tempos de guerra, nós trabalhamos como as democracias avançadas trabalham em tempos de paz. A política decide que o dinheiro vai para a saúde, mas, em compensação, interrompe os reajustes salariais. Porque, se estão em home office, têm estabilidade de emprego, tiveram aumento 50% acima da inflação nos últimos 17 anos, um governo contratou 120, 130 mil funcionários, eles, sim, 30 mil se aposentaram, ficou um aumento de 100 mil. O governo, seguinte, contratou 100 mil, 40 mil se aposentaram, eles aumentaram 60 mil. Então, houve um aumento de 50% dos salários, acima da inflação e uma contratação de 160 mil funcionários. O que nós fizemos? Deixamos 50 mil se aposentarem, digitalizamos, viramos um governo digital mais avançado das Américas, primeiro lugar no ranking do Banco Mundial, com mais de 3 mil serviços públicos, através dos meios digitais. Não tem mais prova de vida. Você não precisa pegar o avô, a avó que está com Alzheimer, ou está doente, levar para um hospital. Não, é tudo feito digitalmente. Você hoje paga todos os auxílios digitalmente, digitalizamos 130 milhões de brasileiros. Então, houve uma reforma administrativa invisível, uma modernização do serviço público. Houve também uma reforma tributária invisível, está acontecendo, vocês estão observando. caindo os impostos indiretos, imposto sobre gasolina, imposto sobre diesel, imposto sobre telecomunicações, imposto sobre eletricidade. Esses impostos estão caindo, porque nós somos um governo liberal-democrata. Quando aumenta a arrecadação, nós reduzimos as alíquotas e simplificamos os impostos. Nós não queremos esse aumento de arrecadação. Se nós estamos controlando os gastos, nós queremos justamente aliviar a população. É o primeiro governo que vai sair gastando menos que entrou. Nós entramos, estava 19,5% do PIB. Para combater a doença, nós fomos a 26,5% do PIB. E agora está a 18,7% do PIB. Menos do que quando a doença começou. Então, não faltou dinheiro para a saúde, mas nós travamos as outras despesas. Então, fizemos uma reforma administrativa, estamos empurrando a reforma tributária, baixando os impostos indiretos. Faltam alguns passos. Aprovamos a reforma tributária na Câmara de Deputados. O Senado travou, mas o governo não acabou ainda. Nós não vamos voltar lá, vamos conferir a conta esse ano ainda. As privatizações, a mesma coisa. Saiu uma matéria agora no Estado de São Paulo, esse fim de semana. Se somar todas as privatizações, todas as concessões, tudo que foi feito em todos os governos, desde a redemocratização, nós fizemos 15% acima de todos esses valores. Você estava lá ainda quando nós vendemos 120 bilhões no primeiro ano, subsidiárias da Petrobras. Eletrobras, você estava lá ainda quando começamos, no segundo ano, a desalavancar os bancos públicos. E agora privatizamos a Eletrobras. A maior empresa de energia renovável das Américas é agora uma empresa que vai investir 15 milhões por ano, em vez de só 3 bilhões. É uma fonte de garantia energética para o Brasil. Foi difícil a luta, mas nós conseguimos privatizar também. Então, seguimos com as privatizações. Fizemos mais acordos comerciais do que todos os governos anteriores. Pela primeira vez em 40 anos, baixamos as tarifas de importação no Mercosul. Então, uma economia se move em um espaço n-dimensional. Em todas as dimensões, nós estamos avançando. Quem nos dá a oportunidade é justamente a política. Às vezes, a política bloqueia um caminho. Nós vamos pelo outro. Nós vamos pelo outro caminho. Então, agora não é hora de fazer o Banco Central Independente. Ok, nós esperamos um, dois anos. Quando a inflação subiu, aprovamos o Banco Central Independente. Fizemos um marco regulatório, saneamento, 5G e telecomunicações, cabotagem, ferrovias, aeroportos, portos. Nós temos 890 bilhões de investimentos já contratados. Compromissos de investimentos. Grandes empresas brasileiras e internacionais nos pagaram 160 bilhões de sinal pelo direito de investir 890 bilhões nos próximos 10 anos. Para se ter uma ideia do que é isso, são 80 bilhões por ano. Isso é 10 vezes o que o super-ministro nosso gastou esse ano, por exemplo, o ministro Tarcísio. Extraordinário. Aliás, eu não sei se eu posso falar, mas vocês estão, de repente, próximos de ter um excepcional governador. Então, são 800 bilhões. São 800 bilhões. Isso é 10 vezes mais. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, quando a gente pega uma empresa feita a SEDAI, que foi privatizada, ela mobiliza 50 bilhões, 20 bilhões de autógrafos, pagamento por tesouro, e mais 30 bilhões de compromisso de investimento. O Ministério de Desenvolvimento Regional, por exemplo, que cuida disso, saneamento, o orçamento dele também é 8, 9 bilhões por ano. Então, são 6 vezes mais. Isso já está contratado. O Brasil está condenado a crescer 10 anos seguidos. Vai crescer de qualquer jeito. Deixe a turma do mais falando. O desemprego caiu mais, o crescimento aumentou mais, a inflação está descendo mais. Esquece a turma do mais. Esquece a turma do mais. Nós temos resiliência, nós atravessamos a primeira onda, vacinamos 98% da população adulta, mais do que os países avançados. O Brasil teve um retorno seguro ao trabalho, setor serviços avançando em alta velocidade. Criamos 14 milhões de empregos dentro do fundo do poço. Estamos criando 300 mil, 200 mil empregos formais, com carteira assinada, das mais de 3 milhões já também, desde o fundo do poço. O desemprego desabando, vamos chegar no final do ano com 8%, talvez, uma taxa que só se viu lá em 2013, 2012. Então, nós estamos avançando em todas as dimensões. Não se assustem, não acreditem, o pior já passou. Nós enfrentamos a pandemia, saímos vencedores do outro lado. Aí veio essa guerra da Ucrânia. A Ucrânia, grãos. A Rússia, fertilizantes. Fertilizantes e grãos, preço de comida e preço de alimentos, no fundo, fertilizantes, transportes também, por causa do petróleo. Tudo isso subindo. O que nós fizemos? Reduzimos os impostos de forma a manter uma certa, digamos assim, capacidade de transporte no país por enquanto. E, ao mesmo tempo, aumentamos os auxílios, reforçamos os programas sociais. Aí dizem, bom, mas isso vai atrapalhar. Passaram o ano passado inteiro dizendo, populismo fiscal, populismo fiscal. Chegou no fim do ano, o primeiro superávit desde 2013. Cadê o populismo fiscal? Onde é que está o populismo fiscal de um governo que, pela primeira vez, desde 2013, gera um superávit? Então, não acreditem nas narrativas. Olhem para os fatos. É o barulho da política que está infernal, porque a democracia brasileira é vibrante, é polarizada no momento. Nós vamos superar isso um dia, porque somos todos brasileiros. Mas a verdade é o seguinte, não prestem atenção nas narrativas, prestem atenção nos fatos. Crescimento econômico subindo, inflação descendo, desemprego descendo, investimentos aumentando. Esses são os fatos. Então, prestem atenção nos fatos e não desanimem. Ministro, queria reforçar as boas-vindas. E que bom participar de um evento presencial, né? Depois de dois anos de pandemia, a gente sentiu o calor, as reações do público, vários parceiros nossos que estão presentes aqui. Ministro, eu queria falar justamente desse tema que o senhor comentou no final. A gente está nesse momento de repensar o país. A gente está num momento pré-eleitoral. E já tem vários atores políticos falando numa possibilidade de se mudar a nossa âncora fiscal, que hoje é o teto de gastos. No próprio governo Bolsonaro, a gente teve esse aumento do Auxílio Brasil para 600 reais. Já existe uma vontade expressada pelo presidente de prorrogar para o próximo ano esse gasto social. Isso daria um gasto extra de 60 bilhões a mais. Eu queria saber como é que o senhor acha que vai ser possível enquadrar no orçamento esse atendimento a uma necessidade social que é real. Nós temos uma arquitetura fiscal, monetária, de comércio internacional. Todo mundo sabe dos nossos programas. Eu posso perguntar assim para vocês, nós queremos fechar a economia ou queremos abrir a economia? Vocês sabem a resposta. Nós fizemos o acordo com o Mercosul, que estava parado há oito anos. Lançamos o acordo com a União Europeia, que estava parado há 20 anos. Fechamos o acordo com a área livre de comércio. Eles chamam de Europa. Na verdade, são os países periféricos, que ficam em torno da zona do euro. E baixamos pela primeira vez as tarifas de importação no Mercosul. Então, nós queremos nos integrar à economia mundial. O Brasil está se integrando à economia mundial em busca de eficiência. Nós somos liberais, mas nós não somos trouxas. Nós não vamos deixar o empresário brasileiro ser abatido com encargos trabalhistas, com impostos elevados, e dizer, como eu dizia durante a campanha, bota um piano nas costas do empresário e manda um chinês correr atrás dele. Corre aí que o chinês vai te pegar. Nós não vamos fazer isso. Então, nós vamos abrindo moderadamente à medida que nós vamos reduzindo os impostos. Então, nós vamos reduzir os impostos, abre um pouquinho aqui, faz um acordo ali. Então, nós estamos andando nessa direção. Reforma tributária é a mesma coisa. Nós estamos fazendo uma reforma invisível. Estamos fazendo baixos impostos indiretos, deixa o imposto de renda subir um pouquinho. Tem que subir um pouquinho. Todo mundo está pagando um pouquinho mais, porque as alíquotas não foram corrigidas. Então, o imposto de renda sobe um pouco, os impostos indiretos sobem. Porque os impostos diretos são regressivos. Então, nós estamos prosseguindo na reforma nessa direção. Quais foram as grandes novidades? Quando chegou o Covid, ele mostrou o profundo grau de desigualdade que já tinha sido atacado por governos anteriores de uma forma um pouco tímida. Porque se nós, durante a pandemia, fizemos a maior redução em 40 anos da pobreza no Brasil, Isso quer dizer que o esforço anterior era muito tímido. Então, é natural que nós tenhamos, então, feito um reajuste para R$ 400,00. Em vez de R$ 180,00, que era o Bolsa Família antigo, dobramos. Dobramos e estávamos nessa posição. Não tem nada de governo populista, um governo fazendo a coisa que tinha que fazer. Só que veio a guerra, os preços de alimentos continuaram subindo e a vulnerabilidade da população aumentou. O que nós fizemos de novo? Com o fiscal forte, com responsabilidade do fiscal. Queriam, no ano passado, que a gente desse subsídio para a gasolina. Nós não demos subsídio. Nós baixamos os impostos. Nada de subsídio. E sim, vamos lançar uma camada de proteção para os mais frágeis. E aí lançamos a camada de proteção de reforço para R$ 600,00 novamente. Só que daqui até o fim do ano, o programa é absolutamente dentro dos cânones da responsabilidade fiscal. Então, você fala assim, vocês violaram o teto? A resposta é sim. Nós violamos o teto. O teto é para impedir o crescimento do governo. Porque nós somos liberais. Nós queremos reduzir o peso do governo. Então, o teto é para não deixar subir o governo. Aí chega uma doença. Eu tenho que transferir dinheiro para as pessoas. Eu estou fazendo o governo crescer? Não. Eu estou dando um auxílio para os mais frágeis, enquanto a doença está aí, ou enquanto a guerra da Ucrânia está aí, de forma que eles possam sobreviver. Eu não estou fazendo o governo crescer. E mais do que isso, está estritamente dentro das receitas extraordinárias, não orçadas. Então, graças à nossa administração, as estatais que davam um prejuízo de R$ 40 bilhões por ano, passaram a dar um lucro de R$ 188 bilhões por ano. São R$ 228 bilhões a mais. Então, se você tem esses recursos, vamos pegar a parte dos dividendos, que são nossos, do governo, e vamos transferir para os mais pobres. Então, está orçado, quer dizer, o superávit do governo será mantido. Nós tivemos um superávit no ano passado. Vamos ter um superávit de novo esse ano. Então, está tudo dentro da responsabilidade fiscal. Aí você pergunta o seguinte, mas vocês estão desarranjando o esquema fiscal brasileiro? Não. Toda vez que tiver uma guerra, ou tiver uma pandemia, o teto é retrátil. O teto levanta. E nós ajudamos os brasileiros. Acabou a pandemia, foi o único país do mundo que estava gastando 26% do PIB durante a pandemia, no ano seguinte voltou para 18%. E está abaixo do ano que nós chegamos aqui para o governo. Quer dizer, precisou ajudar o povo brasileiro? A gente ajuda. Não é um dogma. Nós não vamos morrer por um princípio de austeridade. Nós vamos respeitar o princípio durante um tempo. Mas o que nós fizemos o tempo inteiro? Como nós estávamos desestatizando, desalavancando os bancos públicos, melhorando a gestão, nós recolhemos do outro lado. Então, vocês se lembram de vários economistas dizendo o Brasil vai cair 10%, caiu 3,9%. O Brasil vai ficar em depressão, eu dizia. Vai voltar em V, voltou em V. Vai ter um déficit enorme. A dívida PIB vai para 100% do PIB. Sabe onde está a dívida PIB? Quando chegamos, estava em 76,5%. Ela está hoje em 78,2%. Ou seja, nada. Vocês podem ter orgulho. Nós somos uma geração que pagou pelas guerras. Nós não empurramos o custo para nossos filhos e netos. Nós pagamos pela guerra. Nós sofremos. Alguns ficaram sem reajuste de salário, alguns perderam o emprego. Mas o Brasil está em pé de novo, crescendo e a guerra foi paga. Então, a arquitetura fiscal está lá. Eles acham, muita gente acha, que eles furaram uma vez, vão furar duas, três, quatro. Não. Se tiver uma guerra, como agora, ou tiver uma doença, como o ano passado, nós estamos lá. A mão segura do Estado, a mão amiga dos liberais, para quando há necessidade. Mas não a mão para acariciar vagabundo, ladrão, corrupto, buraco, perda de dinheiro. Ministro, 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 mas aproveitando esse ponto, acho que um questionamento que a gente ouve muito no mercado, acho que é uma boa oportunidade para você falar sobre isso. é um pouco nessa linha de aquela sensação de que, a qualquer desculpa, a gente pode furar o teto e gastar mais. De forma que, para frente, a dívida hoje está baixa, mas se a gente for nesse ritmo, em algum momento, a receita pode desacelerar e esse dinheiro vai fazer falta lá na frente. Como é que você vê esse problema? Excelente pergunta e a resposta é o seguinte. O que nós fizemos no atacado, durante a guerra, que foi interromper reajuste de salários. Se o nosso funcionalismo tinha subido 50% acima da inflação, se nós tínhamos contratado 160 mil a mais durante os outros governos, se havia estabilidade de emprego, enquanto as pessoas estavam aqui no setor privado sendo demitidas, empresas fechando, se havia toda essa, digamos assim, capacidade de se oferecer para o sacrifício, o que nós pedimos foi isso. Nós falamos, olha, vamos interromper o reajuste só dois anos? E só isso aí já deu para pagar, entre aspas, esses recursos que foram para lá. E você pergunta, mas e se vier outra guerra? E se tiver toda hora uma desculpa? Bom, está na Constituição Brasileira, nós botamos lá não só o protocolo de guerra. Se tiver guerra, você vai lá e aperta o botão, aperta o botão vermelho e você tem todo o protocolo. É agora um legado para as futuras gerações. Se tiver uma guerra mundial, o presidente da república chama o congresso, aperta o botão vermelho e entrou em regime de emergência. Você já imaginou alguém em Londres, quando teve a segunda guerra mundial, os alemães jogando bomba, você já imaginou se alguém parar e falar, vou fazer greve, ninguém mais circula no metrô porque eu estou em greve enquanto não me der um aumento de salário. Não se faz isso durante guerra. Então, todo esse protocolo está lá. Agora, tem um protocolo melhor ainda que está lá, que é o seguinte, qualquer cidade brasileira, não precisa mais de ministro, não precisa mais de Constituição, não precisa de nada, não precisa mais de alguma iniciativa do congresso, qualquer cidade brasileira, que gastar mais de 95, 96% das suas receitas com o próprio funcionalismo, tem que travar durante um ano e meio. Ou seja, qualquer crise fiscal no Brasil, você é mais jovem, mas eu sou de uma geração que levava 15, 20 anos para combater uma crise fiscal. Individamento em bola de neve, juros na lua, aumento de impostos. Agora não. Em um ano e meio, qualquer crise fiscal acaba. Qualquer cidade brasileira atingiu o gatilho, dispara o gatilho, tem que travar o aumento, até caber no orçamento de novo. Em um ano e meio, vamos ter um crescimento de 3, 4%, vai ter uma inflação de 3, 4%, as receitas sobem 10 no ano, 10 no ano seguinte, acabou a crise. Então, você não precisa. Está lá. O fiscal não é só forte. Você sabe, hoje, 26 estados estão no azul. 5.500 municípios estão no azul. Porque quando nós travamos o reajuste de salário por dois anos e despejamos 700 bilhões, nós fizemos o maior programa de saneamento fiscal que já aconteceu no Brasil. Está todo mundo no azul. Todo mundo está no azul. Está todo mundo em equilíbrio. A grande pergunta agora é o seguinte, o que nós vamos fazer com esse dinheiro? Vamos dar aumento de salário para a máquina pública de vez, outra vez, inchar outra vez, sair contratando? Feito alguns governadores saírem fazendo, inclusive aqui, ou nós vamos fazer feito o governo federal que diz o seguinte, vamos compartilhar esse aumento de receita com todos os brasileiros? Vamos baixar os impostos para todo mundo, em vez de dar aumento só para uma fatia da população? Ministro, então, nós estamos em equilíbrio fiscal, o fiscal está forte, tem muita narrativa de rolagem da desgraça. No primeiro ano vai ser uma desgraça porque eles não vão fazer a reforma, mas não se chama reforma. No segundo ano vai ser uma desgraça porque o PIB vai cair e eles não vão vacinar ninguém. Nós vacinamos todo mundo e retomamos as reformas. Banco Central Independente, marco regulatório da cabotagem, marco do setor elétrico, 5G e telecomunicações, lei da falência, marco do saneamento, é isso que garante quase um trilhão de novos investimentos já contratados. Então, nós estamos absolutamente preparados para subir, nós estamos preparados para enfrentar o desafio. Tem muita gente lá fora que não vai aguentar o tranco. Tem muito país que se considera avançado que não vai aguentar o tranco. E o Brasil está em pé de novo, já sacudiu a poeira, está pronto para abrir outra vez se precisar. Está certo? Ministro, a pergunta que nós mais recebemos dos nossos parceiros no mercado, dos clientes, que fazem contas para poder tomar decisões de investimento, é a seguinte, existem muitas demandas por mais gastos, existe demanda para reajuste de servidores públicos, atualização da tabela do imposto de renda, o Auxílio Brasil para que ele continue nesse valor de 600 reais, por mais investimento público. Como o senhor imagina que será possível atender essas demandas ou não será possível atendê-las? Nós temos os compromissos e as ferramentas. Os compromissos. O nosso compromisso é o seguinte, responsabilidade com as futuras gerações. Se durante a guerra, a pandemia, o Covid, e durante essa guerra da Rússia, nós estamos mantendo o nosso equilíbrio, por que nós não vamos manter agora que a situação está melhorando? Então, o compromisso existe. É possível dar um auxílio emergencial agora de 600 para sempre, por exemplo? Ou é possível fazer um reajuste da tabela do imposto de renda? É possível? A resposta já está numa reforma de tributária que já está no Congresso e já foi aprovada para a Câmara. Se vocês olharem lá, está escrito o seguinte, nós vamos taxar lucros e dividendos. São só 60 mil pessoas, né? Não achem que eu estou falando com vocês, não. São 60 mil pessoas. É só acima de meio milhão por mês. Quem tirar dividendo acima de meio milhão, 400 mil. Vamos supor, é 400 mil o limite. Se você tirar 500 mil de dividendo, você vai pagar 15% sobre 100 mil, sobre o excesso dos 400. Então, imagina que você é dono de uma fábrica, tem uma opção de funcionário, todo mundo paga 27% de imposto de renda e você paga zero. Você não tem que ter vergonha de ser rico, você tem que ter vergonha de não pagar imposto. Então, se acima de 400 mil, se você tirar 500, você paga 15%, você recebeu meio milhão e pagou 15 mil reais. Você acha que é injusto ou você acha que está correto? Está correto, até para a gente ter um... É um imperativo moral o nosso. É um imperativo moral. Como é que você vai empregar uma opção de gente que paga imposto se você não paga, se retirar em dividendos? Agora, não quero mexer com o histórico médico, em pequenas empresas de engenharia, pequenos escritórios de advocacia. Ninguém vai pagar. É só quem tirar mais de meio milhão de dividendos. Aí vai pagar só 15%, que é metade do que o seu funcionário paga. Pelo amor de Deus! Se a gente não fizer isso, isso é um imperativo moral. Isso está na reforma tributária. Então, com a reforma tributária, eu pego 60 mil pessoas só, boto esse imposto lá em cima e pago. Curiosamente, como você precisava de uma fonte, no imposto de renda, a gente mandou essa fonte. Então, está carimbado já. Se aprovar a reforma tributária, que já está lá, tem tanto reajuste do imposto de renda, quanto o adicional de 200 reais. Porque nós, na época, queríamos passar de 200 para 400, Bolsa e Família. Então, o cálculo que está lá é para 200 reais de delta. É esse delta agora, de 400 para 600. Então, é perfeitamente equacionável. Aí você fala, bom, mas tem o problema do teto ainda. Tem. Tem o problema do teto. Então, não sei se você viu o presidente da Câmara outro dia, Lira, dizendo o seguinte, nós temos que fazer em tempos de paz o que fizemos em tempos de guerra. Quem sabe a gente não vai desvincular, desindexar. Quem sabe nós vamos dormir no Brasil e acordar na Alemanha ou nos Estados Unidos, que é onde a essência da política é o uso dos recursos públicos. Em vez do dinheiro, ele está todo carimbado e você ficar nessa disputa política perosa. Eu acho que, nesse ponto, seria legal, Caio, explicar um pouco da indexação que a gente tem de despesas no Brasil. Não, boa for lá. Não, esse ponto que o ministro coloca é muito importante. Eu me lembro que, desde o início, a gente vem falando do DDD, desindexar, desobrigar e desvincular. Porque o orçamento brasileiro, mais de 90% é carimbado. É aquela coisa do Brasil andar com... Então, é como se você tocasse uma empresa que 90% da receita você tem que... Já está tudo destinado. Você está no vermelho, mas você não consegue cortar 90% das despesas da sua... E o mais importante, Caio, porque quando fala assim, vou desindexar, você fala assim, vai faltar dinheiro para a saúde. Não. Por exemplo, o ano passado foi desindexado. A saúde recebeu 700 bilhões. Aí você fala assim, e a educação? A educação foi desindexado. Subiu 130% com o Fundeb. Quer dizer, na verdade, desindexar só quer dizer o seguinte, pode ser muito mais porque a inflação é muito menos. Só depende da decisão política, que é o que nós fizemos. Ter uma guerra, dar dinheiro para a saúde, não precisa ter reajuste durante um ou dois anos. Acabou a guerra, é assim nos Estados Unidos. Acabou a guerra do Afeganistão, agora está na hora de dar o reajuste em tanto funcionalismo ou de aumentar os benefícios sociais. Ou seja, ministro, você dá a oportunidade de nós escolhermos o que é o gasto mais pertinente a cada momento do tempo. É uma democracia. É uma democracia. A essência da política é o uso dos recursos públicos. Aqui, fazer política é jogar a bomba no outro, tentar prender o outro. Não é isso que é a política. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa, ministro. O senhor estava falando da reforma tributária olhando para o lado do dividendo. mas e a reforma tributária lá dos impostos indiretos, aquela unificação, do ICMS, isso está fora da lista? Não, temos um passo importantíssimo. Reduzimos IPI, ICMS. Porque isso me parece talvez o maior peso sobre o empresário brasileiro. O caos tributário está mais ali nesses impostos indiretos. Perfeitamente. E nós fizemos esse pequeno ensaio agora. Baixando o ICMS e o IPI, olha o que está acontecendo. Economia voando a arrecadação. Eu estava chegando aqui hoje duas notícias. Primeira notícia, de novo o recorde de arrecadação. 9% acima do previsto para julho. Depois de já ter reajustado tudo o que estava acontecendo, fizeram os cálculos já vem de novo para cima arrecadando mais. Então isso mostra que quando você simplifica e reduz os impostos, a economia sai voando e a arrecadação aumenta. Que é o que nós estamos fazendo. Ou seja, nós tiramos os arpões da baleia. A baleia começou a mexer. Estava toda arpoada, toda amarrada, sangrando, quase morrendo. Começou a mexer. Está querendo crescer 2,5%. Aí você falou o ano que vem vai parar de crescer. Errado. É o contrário. É assim. Era para estar subindo 4% esse ano. 3,5% e 4%. Como os juros estão muito altos, tem um componente de desaceleração cíclica. E deve subir mais um pouquinho hoje à noite. Possivelmente. Eu não sei porque o Banco Central é independente. Graças a Deus eu não vejo e não falo. Cada um cada um tem sua função. Vamos reindustrializar o Brasil. Nós vamos zerar esse IPI. Esse IPI destruiu o Brasil. pode se beneficiar desse cenário que eu fico imaginando o Donald Trump lá nos Estados Unidos. Que linda declaração, hein? Eu fico imaginando o Donald Trump lá nos Estados Unidos quando faltou máscaras, né? Ele tentando comprar máscaras e não tinha máscara porque as máscaras eram feitas todas na China. Quando se descobriu a vacina o IPI era feito todo na Índia. Então você acha que nesse cenário de reindustrialização de alguns países o Brasil pode ser um grande candidato a receber indústrias que venham a tirar um pouco o risco da dependência da China? Nossa conversa com a secretária do Tesouro acabou ficando amiga nossa porque o que que acontece? Nós chegamos lá e começamos a falar olha, vocês estão dormindo no volante a inflação aí vai subir ah, vocês estão fazendo isso cuida de vocês aí porque a gente cuida da gente cuida de vocês aí não fica falando grosso não porque nós estamos fazendo nosso trabalho e agora as coisas começaram a acontecer já está previsto recessão para os Estados Unidos e nós estamos aqui conversando o seguinte vai crescer dois, dois e meio um e meio quanto vai crescer? A inflação lá está subindo aqui já começou a descer deu deflação esse mês vai dar deflação o mês seguinte possivelmente de novo então é claro depois volta um pouquinho mas está descendo então o que que acontece? Conversas com eles tanto na OCDE quanto em Washington com o G20 a conversa normalmente é o seguinte descobriram o Brasil o Brasil já era uma potência digital é o quarto maior mercado digital do mundo elegeu um presidente digitalmente virou o melhor governo digital das Américas na frente dos Estados Unidos e do Canadá nós temos mais capacidade nós estamos entregando auxílio emergencial tudo digitalizado os americanos ainda mandam a parte do dinheiro por correio chega atrasar três meses quatro meses nós já estamos digitalizando o dinheiro pingando lá nós já temos o Pix também já está pingando direto tudo transação para um lado e para o outro então nós estamos avançando em relação a eles eles estão interessados em aprender a metodologia do Pix não é brincadeira conversem com os especialistas vocês vão ver eles têm vindo para conversar sobre como é que a gente faz o Pix lá que nós já fizemos aqui então o que está acontecendo é o seguinte conversando com eles eles descobriram o seguinte palavras da secretária Yellen para mim não só foi só para mim foi num ambiente público com 20 ministros da fazenda eu era um ela é a secretária de tesouro que é o equivalente do ministro da fazenda lá e ela dizendo o seguinte olha os futuros requisitos de investimento são dois o mundo nunca mais será o mesmo depois da guerra da Ucrânia e depois do Covid o Covid foi uma viagem um mergulho no futuro mostrando que o futuro é digital mostrou que o futuro é digital que as pessoas tem que ter capacidade de comunicação integração rápida porque de repente pode travar tudo os semicondutores que você faz em Taiwan na hora que os portos pararam por causa do distanciamento social as indústrias de telecomunicações as indústrias automobilísticas no mundo inteiro travaram então dizia Yellen o seguinte é um requisito logístico nós só vamos investir em países que estejam próximos near shore eles chamam tem que estar próximo agora só estar próximo não é o suficiente porque a Rússia está próxima da Europa mas não é confiável aos europeus não é amiga então tem que ser friend shore aí todo mundo olhou para o Brasil quem é que está pertinho e quem é que é amigo boa praça abraça todo mundo gosta de dançar alegre quem é essa cultura generosa está falando com a gente então near shore friend shore está falando com o Brasil todos os futuros possíveis desenhos estratégicos para o futuro passam pelo Brasil segurança energética tem que produzir hidrogênio verde quem é que vai produzir hidrogênio verde barato as eólicas no Brasil se você fizer uma eólica no mar do norte eles tem como o vento é tormentoso é uma turbulência o tempo lá o coletador de energia tem que ficar balançando você fazer um coletador de energia no meio do mar em alto mar que balança a manutenção é caríssima no Brasil até o vento ajuda o vento é unidirecional contínuo e não para então você bota o coletor lá e ele fica parado a manutenção é baixíssima então já se fala eu conversei com a Vesta que é uma dinamarquesa com a Iberdrola que é uma espanhola com as alemãs ela já diz o seguinte nós vamos construir 10 Itaipus o nosso ministro de Minas e Energia é mais animado conversou com eles voltou com 50 Itaipus eu estou fazendo por 10 se for só 10 eu já estou satisfeito 10 Itaipus de energia eólica nos próximos 4 anos no Nordeste então nós vamos dar um choque de energia barata nós vamos reindustrializar o Brasil acabando com o IPI de um lado que é um imposto que desindustrializou o Brasil e de outro lado com energia barata produzida com solar e eólica eólica é 10% solar é 5% nós vamos dobrar nós vamos já para 30% e o Brasil já tem a matriz energética mais limpa do mundo um copo feito no Brasil um plástico feito no Brasil uma tela de televisão qualquer coisa que fizer no Brasil tem menos carbono emissão de carbono do que em qualquer lugar do mundo então em vez de xingar a gente por causa de um evento eventual problema que teve na floresta eles entenderam o seguinte nós precisamos do Brasil o Brasil é decisivo para a segurança energética então o nosso futuro estratégico é ir para esse caminho potência verde potência digital potência energética é a nossa vantagem comparativa potência alimentar então nós sabemos muito bem para nós estamos dizendo nós somos uma grande nação eu não pensava assim 10, 15 anos atrás já estava acomodado com a mediocridade o zero crescimento o estado de corrupção que tinha na política essa confusão total eu entrei meio acidentalmente no barco e eu descobri que nós somos uma grande nação nós estamos à altura do desafio nós estamos vencendo os desafios e nós vamos crescer quando a gente fala que vai crescer 2,5% esse ano o 2,5% é o resultado potencialmente de 3,5% ou 4% de estrutural por investimentos que saíram de 14, 15% já chegaram a 20% estão chegando a 20% do PIB por isso aí a gente devia estar crescendo 3, 3,5% mas como o juros tão alto tem um componente de desaceleração cíclica esse ano o ano que vem com a inflação caindo o juros baixando vai crescer mais não é menos então todo mundo que andou fazendo previsão que o PIB ia cair e reviu todo mundo que andou fazendo previsão que a rolagem da desgraça a desgraça é esse ano não, não é esse ano ah, é agora tem populismo fiscal e não teve deram superar então o ano que vem esquece o ano que vem vai ser um bom ano e dias melhores novamente ministro, antes de antes do encerramento eu queria pegar dois pontos a gente está aqui num evento sobre investimentos e educação financeira e o senhor tem uma história em investimentos em educação investimentos participando da fundação de um banco de uma gestora em educação da fundação do IBMEC o que você dá de dica para quem está começando a investir hoje para quem está tentando se especializar e quer trabalhar e quer trabalhar com investimentos olha tudo que nós conversamos sobre choque sobre auxílio transferência de renda tudo isso são problemas fundamentais como eu disse como eu disse que nós aprendemos primeiro nós precisamos controlar os orçamentos públicos através de uma política a boa política a política se um lado ganha fala eu quero mais segurança pública e mais educação se o outro lado ganha eu quero mais política fundiária então é a primeira lição a segunda é o seguinte e os investimentos públicos os investimentos públicos nós temos que transformar por exemplo bilhões bilhões que estão num BNDES por exemplo sob forma de capital financeiro isso é um capital estatal em vez do BNDES ter 30, 40 bilhões em ações da Letrobras agora já que ela é privada vende isso e aumenta a capacidade de investimento público então faz um fundo de reconstrução nacional lembre-se que o teto é para impedir gastos recorrentes se você vender um estatal matar a dívida 50 ou 60% vai para matar a dívida mas pegar 20% fundo de erradicação de pobreza foi uma lição que nós aprendemos as desigualdades sociais estão muito altas no Brasil nós precisamos alimentar essas transferências de renda e se intensificaram com a pandemia no Brasil e no mundo inteiro exatamente então fazemos lá um fundo de reconstrução nacional para recuperar a capacidade de investimento do setor público e um fundo de erradicação da miséria mas isso não é dinheiro do orçamento não é dinheiro recorrente não é nada vendeu estatal tem não vendeu estatal não tem não tem então eu estou falando isso porque é importante da mesma forma o precatório correu aí é o precatório é a PEC do calote não é calote é o contrário nós estamos preservando o que nós fizemos pela primeira vez nós demos previsibilidade previsibilidade para o gasto de previdência porque nós controlamos o gasto agora está caindo previsibilidade para o gasto administrativo era 4% do PIB agora é 3% do PIB controlado de repente surgiu um capeta pulou da moita e entrou na frente todo mundo que era o tal do precatório o negócio era 8 bi passou para 16 para 35 de repente para 90 estava subindo mais rápido do que a previdência social o que nós fizemos bota embaixo do teto ou seja agora é previsível ano passado foi 46 esse ano é 49 ano que vem 50 e poucos 90% dessas causas totalizando 26, 27 bi são requisições de pequeno valor é o brasileiro que brigou com a esposa não está pagando a pensão são pequenas causas e isso a gente paga agora tem meia dúzia de grandes escritórios aqui em São Paulo mais meia dúzia de grandes empresas com fundos etc nós só estamos pedindo ajuda para vocês grandes financistas e grandes advogados faz o seguinte transforma em moeda de privatização lembra da Embraer que estava quebrada como moeda de privatização virou uma grande empresa privada de novo é a mesma coisa você pode comprar portos você pode comprar aeroportos você pode comprar ferrovias você pode participar da privatização da Petrobras você pode fazer o que quiser com esses recursos então está muito mal compreendido não tem calote nenhum é o contrário nós estamos pegando os melhores financistas e os melhores advogados no Brasil em vez dele derrubar a velhinha que vai fazer compra no supermercado que é o tesouro que é a união que são nossos filhos e netos toda vez que ela estava indo para o supermercado alguém derrubava ela e tirava uma grana dela agora nós estamos falando se faz o seguinte ajuda a moça a fazer as compras bota tudo no carrinho leva na casa dela bota tudo na geladeira recebe o seu filho e vai embora mas ajuda a transformar a economia brasileira foi isso que nós fizemos com a PEC dos precatórios os precatórios vão ser uma ferramenta extraordinária daqui a dois, três anos quando olharmos para trás vários postos de petróleo a própria Petrobras pode ter sido privatizada portos, ferrovias tudo isso pode ser usado então eu estou primeiro liquidando esse aspecto fiscal dizendo nós estamos de olho nisso tudo e nós vamos manter o compromisso teve um aumento no social alguém paga sempre mantendo agora tem a pergunta dele sobre educação financeira realmente eu tenho uma história nesse setor eu criei os MBAs executivos em 1983 84 fundamos o IBMEG fundamos a abrir educação virou uma empresa de mais de um milhão de jovens saldo zero mais de um milhão de jovens ensino básico de qualidade agora teve há pouco tempo alguns investimentos que eu fiz mas que eu tive que vender tudo a custo para não dizer ah o ministro ganhou dinheiro quando estava lá vendi tudo a custo quer dizer perdi uma fortuna para vir para o governo mas com o senso que eu estou ajudando e fazendo a coisa certa então eu tenho que recomendar para vocês eu tenho que recomendar para vocês o que foi também a força da XP eu me lembro quando a XP era pequenininha e começou com educação financeira um cursinho de educação financeira aqui outro ali outro ali ou seja eles estão democratizando o acesso democratizando o acesso a acumulação de riqueza democratizando o acesso às oportunidades de investimento então esse caminho no futuro nós sabemos que tudo isso que nós estamos discutindo de curto prazo não é assim que se faz isso é sobrevivência transferência de renda o crescimento a longo prazo depende de capital humano você pode ter capital físico máquinas equipamentos instalações industriais quando chega tecnologia da qualidade aquilo por exemplo eu posso fazer 10 estados de futebol 15 estados de futebol é uma beleza o Brasil é um país do futebol é uma coisa maravilhosa mas aquilo ali é um capital físico de produtividade um pouco mais baixa vai ter mais rentabilidade porque nós fizemos também a lei do esporte agora e todo mundo está recebendo encontrei com o Ronaldo um pouco antes de entrar aqui Deus parabéns comprou um time de segunda divisão já vai para a primeira divisão já vai ganhar dinheiro com o futebol o Ronaldo Nazário então o cara aprendeu deve ter feito um curso da XP no intervalo do jogo ele fez o curso ele fez o curso com o Pedro Mesquita esse curso de educação financeira é fundamental os jovens tem que aprender isso nós queríamos fazer está no nosso futuro também nós vamos fazer uma transformação na previdência brasileira tem essa previdência que está aí mas vai ter a carteira verde e amarela nós não conseguimos fazer um regime de capitalização capitalização qualquer brasileirinho vai ter sem encargos trabalhistas ele consegue o emprego dele e nós vamos dar um jeito dele acumular recursos e serão uma gestão privada é uma poupança garantida para esses jovens que hoje são informais então essa indústria de acumulação de recursos vai precisar de educação financeira porque esses jovens todos no futuro vão poder fazer os investimentos a XP é uma prova disso o que está acontecendo nós estamos fazendo os empréstimos do BNDE diminuíram em termos de volume percentual e o setor privado está aprofundando está penetrando cada vez mais em 2020 e 2021 foram recordes de captação de recursos na bolsa mais de 60 bilhões de reais só em ações se for colocar renda fixa dá quase 800 bilhões de reais ou seja nós vamos botar o governo no lugar certo o governo é para reduzir desigualdades sociais o governo é para dar igualdade de oportunidade e tira o governo da área que ele não sabe ele não sabe gerir dar 40 bilhões de prejuízo quando a gente pode dar 200 bilhões de lucros então vamos embora vamos para a educação financeira vamos aprender a investir e o Brasil vai crescer baseado nesses investimentos o Jura Gama tem a última pergunta tem que estar com o tempo estourado infelizmente nosso tempo está terminando queria que o senhor contasse para a gente qual vai ser a pauta prioritária do governo até o final do ano vai ter envio de proposta de privatização da Petrobras o senhor pretende aprofundar o corte do IPI algo que o senhor já até manifestou que gostaria de fazer fazer tudo que a gente está fazendo muito mais e algumas novidades como o fundo de recuperação de reconstrução nacional o fundo de erradicação de pobreza mas aprofundar os programas então por exemplo o IPI nós baixamos 35% nós vamos tentar zerar os encargos trabalhistas para carteira verde e amarelo zero são 38 milhões de brasileiros invisíveis nós temos que dar a eles a dignidade do emprego eles tem o direito o jeito vende garrafinha de plástico no jogo do Flamengo e Corinthians o cara está vendendo garrafinha de plástico qual a garantia que esse jovem tem amanhã por exemplo quando chegou a covid foi nele que nós pensamos nós temos que proteger ele está em casa ele ganhava de dia vendendo garrafinha de plástico com água para comer à noite se ele não pode trabalhar como é que ele vai alimentar a família foi assim que nós criamos o auxílio emergencial agora nós temos que pensar nele vamos dar dignidade vamos desenhar uma rampa de ascensão social tem imposto de renda positivo porque não pode ter negativo o sujeito tem a dignidade de dizer olha eu ganhei 600 reais sou passeador de cachorro passeio cães ganho 600 declara 600 que eu vou te dar um imposto de renda negativo eu vou te dar um pouco mais para te trazer para a formalidade e você inclusive vai começar a acumular a sua carteira verde e amarela e mais se você tiver desempregado amanhã você pode sacar se você tiver doente você pode sacar você pegou emprego de novo começa a contribuir outra vez então nós vamos fazer novas ferramentas cada vez mais aprofundando uma economia de mercado de consumo de massa uma economia de mercado de consumo de massa é um país riquíssimo em recursos e não conseguiu cristalizar essa riqueza para a população porque falta mercado o governo trabalhava mal fabricava desigualdades ajuda a empresa campeã em vez de ajudar a pequena e média então nós estamos redirecionando trocou o eixo do Brasil o eixo é outro o eixo não é mais o estado o eixo são vocês é o setor privado é a livre iniciativa ministro 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 eu queria agradecer em nome de todos aqui todas da XP Investimentos foi muito rico o nosso bate-papo agradecer a Júnior que mediou brilhantemente esse painel junto comigo e nosso economista chefe Caio Megari e agradecer muito a sua agenda está aqui contribuindo espalhando conhecimento e aprendizado com todos muito obrigado a gente se vê daqui a pouco na próxima palestra obrigado ministro obrigado Obrigado.